O bafômetro é um equipamento que consegue medir a concentração de álcool pela análise do ar dos pulmões, sendo capaz de identificar aquelas pessoas que insistem em conduzir um veículo no trânsito, mesmo estando embriagadas. Aparelhos como esse serão utilizados pela Polícia Militar do Piauí durante o Carnaval. A corporação recebeu do Departamento Estadual de Trânsito várias dessas unidades. O objetivo é contribuir para a redução do número de acidentes em todo o estado. Ao todo, 15 quilômetros e 15 mil testes de bafômetro serão destinados às ações de combate ao uso de álcool entre motoristas no período do Carnaval. 70 homens do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual serão enviados para as principais cidades do estado. Em cada cidade do Piauí, nós temos o policiamento ostensivo normal. Aí o trânsito chega lá para somar com esse efetivo para intensificar o policiamento. Além do normal, a gente acrescenta o policiamento de trânsito. Para a nossa reportagem, o capitão Lima conduziu um teste com um dos policiais do batalhão. Basta a pessoa soprar e em poucos segundos o resultado sai e pode ser impresso. Se o resultado der até 0,04 miligramas por litro, a pessoa é liberada. De 0,05 miligramas por litro a 0,33 miligramas por litro, é caracterizada a infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70. Quando igual ou acima de 0,34, caracteriza-se o crime de trânsito, com possibilidade de multa e prisão de 3 a 6 anos. Se você constatar, assinalar mais de 3 situações, indícios, por exemplo, aí você constata que o cidadão está empregado e é conduzido para a delegacia. Lá o delegado, se não se satisfazer com as informações lá no documento, ele encaminha o cidadão para um médico para ele fazer o teste clínico. A atividade integra as estratégias do Pacto pela Redução de Acidentes no Trânsito, lançado pelo governo do Piauí e conduzido pelo DETRAN. Um trabalho conjunto entre secretarias, órgãos federais, municipais e entidades sociais, com a missão de mudar os indicadores que apontam o Estado como o terceiro maior em índices de acidentes no Brasil.